Olá pessoal, mais uma vez canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Hoje eu trago para vocês a linda série do cruzeiro dos anos 70. Quem viveu os anos 70 vai lembrar de cada cédula dessa e é isso que eu vou mostrar para vocês. Mas antes, você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, comente aí, compartilhe os vídeos do canal. De vez em quando você deixa um like para que o YouTube entenda que você está gostando dos vídeos e ele vai te notificar aí quando os vídeos saem aqui do canal. Pessoal, hoje eu trago para vocês essa linda série aqui do cruzeiro. Vou falar para vocês, quem lembra da série 100 Cruzeiros? Eu tinha que trabalhar duas semanas aí para poder ganhar uma dessa daqui. Ilustre Floriano Peixoto. Uma cédula dessa para valer no máximo R$ 1.500,00. Vai depender do número de série aqui. Olha que bela cédula. Eu trabalhava duas semanas para ganhar uma dessa. Olha aí. Os anos 70. Bom, logo em seguida, pessoal, temos a de 50 Cruzeiro com o Teodoro da Fonseca. Uma cédula dessa vai depender aí também do número de série para valer um pouco mais de R$ 1.000,00 ou um pouco menos. Eu queria até pegar o catálogo para mostrar para vocês. Isso vai depender do número de série aqui, né, pessoal? Então, o número de série é o que faz com que a célula vale mais. Mas se eu for pegar o catálogo agora, isso vai virar 10 minutos. Aí fica enjoativo. Olha que bela cédula. Essa aqui eu trabalhava uma semana para ganhar uma dessa aqui, eu lembro. Comecei a ganhar 50 Cruzeiros cada sábado. E depois vem a de 10 Cruzeiros aí. Também é uma cédula, vai dependendo aí do seu valor, o número de série, né? O número de série é que dá o valor dela também. Pode alcançar aí mais de R$ 1.000,00. Uma cédula dessa daqui de 10 Cruzeiros com o Dom Pedro II. Aí eu lembro. Isso aqui é a estátua do Aleijadinho, né? Ele que fez essa estátua. 10 Cruzeiros. Depois, logo em seguida, aqui vem a de 5 Cruzeiros. Dom Pedro I. É um poder de compra como se fosse hoje. 5 reais aí. Olha aí que beleza. Tudo flor de estampa, não é. Tem lá a marca d'água. Dom Pedro I. Depois vem a um Cruzeiro. Olha aí que bonita. E finge, né? Também pode valer até R$ 400,00 uma cédula dessa. Dependendo do número de série. Se eu pegar o catálogo ali, eu já vou falar para vocês para o vídeo não ficar muito comprido. E depois, pessoal, vem a etnia, né? Que essa daqui era difícil, hein? Acho que eu peguei nos anos 70 uma só dessa aqui. Porque eu era menino, né? Um moleque de ter 500 Cruzeiros. Ixi, era difícil. Ela também foi válida até o começo dos anos 80. 500 Cruzeiros. É, o poder de compra dela. Era feroz, era bacana. Etnia. É a raça do Brasil, né? Também essa aqui vale mais. Essa aqui, dependendo do número de série, ela pode alcançar aí R$ 15.000,00 uma cédula dessa. Eu tenho que fazer vídeo de cada uma dessas daqui porque o vídeo não ficar muito comprido. E depois vem a famosa baixa. Isso aqui, eu só peguei esse barão quando ele desvalorizou, que foi em 82. A inflação subiu lá em cima, aí eu conseguia pegar uma dessa. mil Cruzeiros. Já estava, no começo dos anos 80, já estava, não valia muito mais não. Essa cédula. Mas nos anos 70, eu nunca peguei uma dessa. Nos anos 70, no começo assim, 76, 77. A mesma coisa, essa daqui também, ó. Era difícil. Eu vi o meu irmão pegar dessas daqui. Na época ele tinha uma discoteca aqui na minha cidade, então ele ganhou dinheiro e eu não. Então, pronto aí, pessoal. Olha que beleza. A cédula dos anos 70. Ah, o barão também, pessoal. Dependendo do número de série, ela tem um valor aí que dá até 15 mil reais uma dessa também. É claro, está rico quem tiver muita cédula dessa, de número de série baixa ou com asterisco, né, que são as mais valiosas. Então, está aí, pessoal. Só mais a curiosidade aí, ó. Se você tem alguma aí, comente aí. São cédulas que fez história. Eu poderia contar uma história para cada cédula dessa que eu comprei, né, com esse dinheiro. Mas aí, ia ficar muito extenso aí. Tem muita gente que ainda pula o vídeo. Ainda pula o vídeo ainda. Se eu fizer um vídeo de 10 minutos, vai ficar mais cansativo. Mas é legal a gente ouvir história aí de quem pegou essa cédula aqui. Eu tenho certeza que um de vocês vai lembrar muita coisa aí, né. Que quem viveu os anos 70, é claro que teve contato com essas cédulas. E hoje ela vale muito mais do que o valor de face da época, né. Tem cédula aí que vale, como eu já disse, 15 mil reais aí, tranquilo. Está rico de história. Eu tenho história para contar, ó. Só essa daqui para não ficar muito comprida. Eu lembro que eu ganhei uma dessa aqui. Como eu morava na cidade, eu limpava caixa de gordura. Caixa de gordura aqui na cidade. Não tinha roça aqui. Então a gente limpava assim, um cruzeiro assim. Eu ganhei uma dessa aqui limpando. Claro que minha mãe não gostava que eu limpava, que o cheiro é ruim com o caminho. Mas eu limpava. Fui saber o que é dinheiro quando eu comecei a trabalhar para lá. Mas é assim que ganha. Trabalhando. Então beleza, é o que eu vou fazer. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção, pela visita. Conte sua história nos comentários aí. Eu tenho certeza que muitos que viveram aí nos anos 70 tem história para contar aí de cada cédula dessa. Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela visita. Que Deus abençoe vocês. E até os próximos vídeos. Valeu. Tchau. Tchau.